Olá, garimpeiras lindas! Tudo bem com vocês, gurias? Espero que estejam todas bem. Eu sou a Liz Oliveira e estou aqui hoje para mais um festival de garimpos lindos, lindos, do nosso brechó Guria Garimpa. Se tu não está inscrita no canal, te inscreve, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo de garimpo, tá bem? A gente traz peças, gurias, de segunda a sábado, vários e vários garimpos lindos, lindos, de segunda a sábado, às 20 horas, são os nossos vídeos principais, tá bem? Porém, alguns dias, eu faço algum vídeo extra, tá? Esses vídeos extras, por enquanto, eu não tenho um horário fixo para eles. Então, às vezes, eles entram em horários aleatórios, tá bem? Normalmente, são vídeos com peças que já passaram em outros vídeos, saíram de reserva, são lenços, bolsas, esses outros tipos de vídeo, tá bem? Esse vídeo das 20 horas, sempre são vídeos mistos, né? Tamanhos variados, algumas peças masculinas, né? Porém, o nosso foco são peças femininas, tá bem, garimpeiras? Mas, eu trago peças masculinas porque sempre me pedem bastante. Gurias, uma coisa muito importante, né? Nossas negociações são feitas somente através do WhatsApp, tá? Lá, tu me chama, passa o print da peça que tu queres ou o código, tá bem? Assim, gurias, geralmente, né? Fora dos horários pós-vídeo, que é das 20 horas, eu demoro algumas vezes para responder. Por quê, gurias? Porque eu sempre, tô sempre fazendo uma coisa ou outra, né? E eu acabo demorando na resposta para vocês. Porém, eu sempre procuro responder a todas, gurias. Se eu fiquei de ver alguma coisa para ti, não resolvi ainda, tu me chama, Liz, não esquece de mim. Eu vou te responder, prometo, tá bem? Sempre, sempre, gurias. O que que acontece? Às vezes, nossos garimpos são ou de manhã ou de tarde, às vezes manhã e tarde, né? Então, fico naquela correria, que é para gravar, que é para ver garimpo, que é para higienizar peças, né? Então, é só, é um trabalho gigante por trás desse vídeo, gurias. Para as caixinhas de vocês chegarem lindas, lindas, com todas as peças de vocês, na casa de vocês, tá bom? Gurias, vamos garimpar. Eu falo bastante, já tô até com calor aqui, gurias. Vamos garimpar nossa primeira peça linda, linda. Olhem que arrasa essa peça, garimpeiras. Gurias, essa blusinha toda rendada, gurias, é o nosso código 1. Ela é uma renda, tá? Ela não é toda rendada, ela é de renda completamente, gurias, tá? É uma terceira peça, garimpeiras, com 94 de busto, 67 de comprimento, tá? Deixa eu só ver aqui se ela estica. Ela estica, gurias, tá bem? Ela tá por 24 reais, garimpeiras, nosso código 1. Ela é bem vermelha, tá, gurias? Tá impecável essa peça. Esqueci de botar meus portozinhos aqui de novo. Esqueci, esqueci, pronto. Gurias, nosso código 2. É uma irmã gêmea, né? Com alguns traços diferentes da nossa... De uma outra peça que teve no vídeo passado. Essa blusa em citim, linda, linda, gurias. A nossa outra era preta, né? Porém, era média. Essa aqui é um tamanho G na etiqueta, tá, gurias? Ela é maiorzinha, tá? Ela é um cinza chumbo. Linda, linda essa peça, gurias. É um toque muito acetinado, muito gostoso. Ela veste 112 de busto, gurias. 63 de comprimento, tá por 25 reais. Código 2. Deixa eu só ver se estica, gurias. Eu não me lembro se eu estou esticado. Bem toquinho, tá bem? Gurias, nosso código 3. Linda, linda. Eu achei um arraso essa peça, gurias. Essa camisa, deixa eu ver aqui. Marca Milani, gurias. Linda, linda. Assim, ó. Ela é um rosa, gurias. Porém, ela é um rosa mais estilo rosa velho. Não sei se é rosa velho. Um rosa mais desbotado, tá? Ela está impecável. Porém, é nessa tonalidade. Não sei se está dando para ver direitinho, gurias. Essa camisa veste 120 de busto. 73 de comprimento, tá? É tamanho 4 na etiqueta. Ela está por 18 reais, garimpeiras. Tá linda, linda. 120 de busto, meninas plus. Linda, linda, linda. Nossa próxima peça, garimpeiras. É essa calça jeans plus size. Ela tem um detalhe, gurias. Esse detalhe aqui, ó. Ela tem esse gastozinho aqui, tá? Aqui está um pouquinho. E aqui também tem um pouquinho, tá, gurias? Essa calça plus size veste tamanho 56. Ela é... Deixa eu só ver se ela estica, gurias. Ela não estica, tá? Ela é um jeans jeans assim, sem esticar. Tá? Impecável essa peça, é um grafite a cor dela, tá? Tá muito linda. Tamanho 56. Ela está por 23 reais. Nosso código 4, garimpeiras. Tem esses detalhezinhos de trás muito lindos aqui. Garimpeiras. Garimpeiras. Se vocês não são plus, né? Mas conhecem, né? Outras garimpeiras plus size. Tem uns tamanhos bem grandes mesmo. E a gente trouxe bastante peça. Vai ter bastante peça. Também numerações bem grandes, gurias. Porque eu sei que é muito difícil a gente conseguir peça grande, né? Boa, bonita e barata. Por isso eu sempre garimpo também essas peças, tá bom? Então, é só. Passa pra tua amiga, pra tua conhecida, pra tua... Da tua família, né? O nosso canal. E diga pra ela que vai encontrar peças aqui lindas, lindas, lindas. Tá bem? A gente procura sempre trazer peças pra todos os tamanhos, garimpeiras. Queria eu conseguir gravar mais vídeos pra vocês, né? Ter mais quantidade de peças pra fazer assim, ó. Um arraso, gurias. Tem muita coisa linda que eu sou apaixonada. Gurias, nossa próxima peça é esse short jeans, tá? Tamanho 38, gurias. Olhem que tudo. Ele é um cos bem alto, tá? Ele é um cos bem alto. Tem esses cadarcinhos aqui de jeans mesmo. Ele tá bem bonitão. É um shortinho. Gurias, código 5. Tá por 17 reais esse short, garimpeiras. Viram só? Tamanho 38. Temos para todas as garimpeiras. Gurias, nossa próxima peça. Código 6. Maravilhosa. Olhem que tudo. Esse poncho, gurias. Esse poncho tá divino. Eu não sei se tá dando pra ver, tá? A linha mais clara, gurias, parece um dourado. É muito linda. Essa linha parece um dourado. Esse poncho, assim, ó. Tem um trabalhado. Ele tá impecável, gurias. Se eu soubesse... Se eu soubesse... Era pra ter vindo com a minha brusinha preta pra botar ele pra vocês verem. Ele fica um arraso. Esse poncho, gurias. Código 6. Tá por 28 reais, tá? Ele é em lãzinha, tá? Ele é uma lãzinha, ó. Não sei se dá pra ver, mas ele... É muito linda essa peça. Muito linda mesmo, gurias. Linda, linda, linda. Gurias, nossa próxima peça. Código 7. Trabalhada na beleza, gurias. Olhem este blazer. Olhem este detalhe de renda sobreposta, gurias. Eu acho que é no próprio tecido. Achei até que... É, no tecido, gurias. É o tecido, ó. Uma renda linda, 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 gurias. Olhem aqui. Esse detalhe de botão forrado, gurias. Tá muito linda essa peça. Agora que eu lembrei, gurias. Aqui, ó. Ele tem um machucadinho nos botões de trás, tá? Tem um machucadinho nos botões de trás. Gurias, esse blazer... Ele... Código 7. Ele veste 108 de busto, tá? 69 de comprimento. Ele tá por 23 reais, gurias. Linda, linda essa peça. É um blazer alongado, ó. Ai, eu acho um arraso. Acho um arraso, gurias. Nossa próxima peça, código 8. Com 98 de busto. É essa sobrelegue. Linda, linda, gurias. Ela é um citinzinho, assim, ó. Muito delicado, tá? Delicado. Maciozinho, assim, né? Brilhosinha. Muito bonita essa peça, gurias. 98 de busto. 73 de comprimento. Tá por 19 reais, gurias. 19 reais. Nosso código 8. Nosso código 9. Eu achei tão linda. Tão linda essa peça, gurias. Olhem essa camisa, gurias. Olhem essa camisa de renda, ó. Eu achei um arraso, gurias. Essa terceira peça tá linda. Ela é colorida, gurias. Para colorirmos o mundo. Eu achei muito linda. 110 de busto. 62 de comprimento. Tá por 20 reais, gurias. É código 9, ó. Ela é toda renda, tá? Também, ó. Ela é toda renda. Linda essa camisa. Código 9, gurias. Nosso código 10. Olhem que tudo essa peça, garimpeiras. Minhas garimpeiras menorzinhas. Esse vestido, estilo um tubinho, gurias, ó. Que tudão, gurias. Essa peça maravilhosa. Código 10. Veste 90 de busto. 84 de comprimento, tá? Deixa eu ver se estica, gurias. Estica um pouquinho. Ó. Ele é todo bonito. Deixa eu só ver se é mais curtinho ou mais compridinho, gurias. É, pra mim, deu no meu joelho, gurias. Eu tenho uns 65 de altura, tá bem? Código 10. Deixa eu só confirmar aqui, gurias. Tá por 16 reais. Eu não anotei ali, gurias. Por isso que eu fiquei olhando. Por isso que eu fui procurar. Deixa eu só anotar aqui pra não me perder. Código 10. 16 reais, garimpeiras. Se não tá inscrito no canal, te inscreve, gurias. Vai sair a live de qualquer jeito, sábado. A gente tá tentando, assim, ó. O máximo fazer essa live, gurias, tá bem? Então, assim, ó. Já aguardo vocês no sábado. De algum jeito eu vou ter que entrar em live, gurias. Nem que seja numa resolução um pouco inferior, tá bem? Gurias, nosso código 11. Olhem que tudo esse blazer. Gurias. Este blazer tamanho 44 na etiqueta, tá? Mas veste 92 de busto. Gurias, eu até vou... Olha só, estes botões, gurias. Olhem estes botões. Ele tem composição de linho, tá? Ele tem uns dourados, assim, uns fios dourados, ó. Não sei se tá dando pra ver o brilho. Eu vou pausar aqui que eu vou tentar fazer uma coisa, gurias. Já veio. Gurias, tentei pôr o blazer, não rolou, tá? Mesmo tendo tamanho 44 na etiqueta, gurias, ele realmente veste 92, tá bom? O que que eu fiz? Peguei e botei o poncho, gurias, pra vocês terem uma noção da beleza desta peça. Ela é muito linda. Pena que eu não tô com uma blusa escura por baixo, gurias. Ele é muito lindo. Tá bem, gurias? Vamos falar do nosso blazer, tá? Ele tem composição de linho e viscose, gurias. Ó, tem uns fiozinhos dourados. Ele é muito estiloso, essa peça. Não tem bolsinhos aqui, tá, gurias? 92 de busto, 61 de comprimento, tá por 25 reais. Nosso código 11. Nosso código 12, gurias. Linda, linda, linda. Essa saia, gurias, bremelha, linda, linda, linda. Ela tem uns detalhezinhos, tá, gurias? Já mostro pra vocês. Eu não sei bem que tecido é um tecido mais social, tá? Assim, ó. A costura dela, gurias, ó. Algumas se soltaram aqui, ó. Aqui vocês vão ver que não tem, né? Aqui também não tem. Porém, aqui tem, ó. Aqui tem, tá? Algumas costurinhas se soltaram. Mas ela tá um restante impecável, gurias. Essa saia, tamanho M na etiqueta. Com 76 de cintura, 110 de quadril, 69 de comprimento. Tá 19 reais, gurias, ó. Ela estica, tá? Ela estica mais. Nosso código, gurias, 12. Linda, linda. Tá por 19 reais, garimpeiras. Nosso código, 13. Quase peguei pra mim essa peça, gurias. Porém, né? Não vou chegar nesse tamanho. Ah, não consigo, gurias. Não consigo, olha. Mas eu queria pra mim. Esse vestido de suede, gurias. Lindo, lindo, lindo. Quando eu me dei conta que ele tem 96 de busto, gurias, eu, aham, tentei enfiar, confesso. Tentei colocar, gurias, mas não tinha me dado por conta que ele é tão pequenininho. Gurias, ele tem 96 de busto, 87 de comprimento. Ele tá impecável essa peça, gurias. Ainda até vi depois, que eu já tinha tentado enfiar a primeira vez, que ele tem um fechizinho, né? Mas não rolou. Imagina, gurias, tem 96 de busto, eu tô com 108. Tentar entrar num vestido que nem estica, gurias. Não rolou. Foi minha tristeza. Gurias, código 13. Tá por 23 reais, garimpeiras. É um suede, tá? É um suede mais maciozinho, assim. Mais maciozinho não, gurias. Mais fininho. Porém, é um suede, tá bem? Tô adorando esse poncho. Adorando. Gurias, nossa próxima peça. Linda, 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 linda. Outra peça que se me servisse, eu garimpava, gurias. Vai, eu fico enlouquecida, de verdade. Olhem essa blusa, gurias, assim, ó. Olhem essa pedraria aqui, gurias. Olhem essa pedraria aqui, tá? Linda, linda, linda essa peça. Ela é em viscose, gurias. Linda. Perfeita, gurias. Nosso código 14, veste 102 de busto. 64 de comprimento. Ela tá de 19 reais, gurias. 19 reais. Essa blusa linda, linda, linda. Gurias, assim, ó. Como eu já disse pra vocês. Mandem o código da peça logo que o vídeo entra. Quando vocês forem acompanhando, né? O que que acontece, garimpeiras? Normalmente, né, as gurias começam a mandar os códigos junto com o vídeo. Tá bem? Não precisa esperar terminar o vídeo pra me mandar os códigos. Porém, esse novo sistema, vocês não conseguem acelerar o vídeo, né? Nem passar pra frente. Tá bom? Então, assim, ó. Manda teu código. Não precisa nem me dar boa noite, tá, gurias? Não precisa. Só manda teu código ou print, tá? Se tu mandar o print, não precisa botar o código, tá bem? Só manda o código ou o print. Um dos dois. E espera eu te responder, tá bem? Porque se não, gurias, se tu mandar um ou um e depois mandar outra mensagem, a tua mensagem que tava lá embaixo pode ter subido lá pra cima, tá? E aí eu vou ver as que tão embaixo. Aí, a garimpeira amiga, né, acaba garimpando a tua peça. Porque tu mandou, né, dois. Aí entrou depois, tá bom? Então, só. Manda só teu código ou manda só teu print, tá bem? Não precisa nem me dar boa noite, gurias. Ou me dá boa noite antes do vídeo, se quiser dar boa noite. Ou depois me manda boa noite, tá bem? Porém, na hora, pode mandar só teu código. Pra não ter perigo, tá, gurias? Gurias, nosso código 15. Linda, linda, gurias. Essa blusa plus size, ó. Tamanho 50 na etiqueta, gurias. Ela é aquele tecido geladinho, gurias, tá? Gurias, ela tem medidas aqui embaixo. Aqui embaixo, tá? 100, né? A medida dela aqui embaixo é 100. E o comprimento dela é 66, gurias. Na etiqueta, tá tamanho 50. Ela é bem grandinha mesmo. Ela tem esses detalhezinhos na manga, ó. Ai, não tô conseguindo abrir. Bem bonita, gurias. Bem bonita mesmo. Ela tá por 17 reais, garimpeiras. Tamanho 50 na etiqueta. Gurias, assim, ó. Se vocês me mandarem recado, né? Outro horário. E eu demorar a atender, gurias, é porque eu tô fazendo alguma coisa, tá bom? Se eu esqueci alguma coisa pra vocês, me chamem de novo. Me lembrem, tá bom? Porque às vezes eu esqueço de marcar uma bolinha pra poder ver, pra resolver alguma coisa pra vocês, tá bom? Então, me chamem, gurias. Eu prometo pra vocês que eu sempre respondo vocês, tá bem? Pode demorar, mas eu respondo. Gurias, nossa próxima peça é essa bermuda jeans, garimpeiras. Aquela coisa, né? Vão me perguntar. Liz, é masculina ou feminina? Gurias, de quem quiser usar, tá bem? Acredito eu, né? Que padrão seria masculina, porém, não garanto nada. Eu digo, pode usar. Gostou? Achou bonita? Ela é um grafite, tá? Gurias, na etiqueta ela tá tamanho 42, tá? 88 de cintura, 106 de quadril, 54 de comprimento. Ela tá por 20 reais. Mas aqui, ó, é bolso mesmo, tá, gurias? Bolso, bolso. Linda, linda, garimpeiras. Código 16, 20 reais. Nosso código 17, garimpeiras. Olhem que tudo é essa camisa, gurias. Hoje é o dourado, né? Hoje tem bastante coisa em tons dourados. Olha. É uns fios dourados, gurias. Gurias, lindas, lindas. Essa camisa, gurias, código 17, tá com 112 de busto, 61 de comprimento. Ela tá por 22 reais. Tá linda essa camisa, gurias. Linda, linda. Às vezes eu faço máscara olhando as peças, gurias. Mas é porque eu penso. Não vi que era esse tamanho. Não me dei conta. Podia ter garimpado pra mim. Às vezes eu faço isso. Confesso. Porém, eu deixo pra vocês, gurias. Mas eu fico às vezes aqui. Gurias, olhem que tudo é essa nossa sobrelegue. Na verdade, eu acho que é um vestido, gurias. Não é nem uma sobrelegue, tá? É um vestidinho. Veste 102 de busto. 96 de comprimento, tá? Tamanho M na etiqueta, gurias. Tá por 24 reais essa peça, garimpeiras. Linda, linda, linda. Ela tem essa coisa aqui, gurias. Opa! Aqui, ó. Estica. Pera aí. Volta aqui. Aqui assim, ó. Tem um elásticozinho na cintura, tá? Dá uma modeladinha, né? Aí fica aquele estilo assim, ó. Mais fofinho aqui. Toda estilosa. Trabalhada no glamour, garimpeiras. Nosso código 18. Nosso código 19, gurias. Linda, linda, linda. É essa regatinha, gurias. Linda. Olhem essa renda, gurias. Fiquei, me faltou o nome, gurias. Olhem que tudo é essa renda. Gurias, essa regata com 84 de busto, 58 de comprimento. Ela tá por 17 reais, garimpeiras. 17 reais. Trabalhada no glamour também. Bem, minhas garimpeiras amadas que amam um tricô, né? Preparem os corações de vocês. Temos um tricô lindo, 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 lindo. Olhem que tudo essa peça, gurias. Olhem que tudo. Confesso, gurias, que só não foi meu garimpo pra mim por causa de gola, gurias. Porque eu tenho nervoso com gola. Olhem que linda essa peça, tá? Impecável. Linda, linda essa peça. Gurias, sem esticar, tá? 102 de busto, 52 de comprimento. Tá por 23 reais esse tricô maravilhindo, gurias. Maravilhindo, tá? Assim, gurias, a manguinha é meia manga, tá? Ela não é uma manga longa, tá bem? É uma meia manga. Linda, linda, linda essa peça. Código 20, tá por 23 reais. Garimpeiras, amadas. Nossa próxima peça. Ai, eu não anotei aqui. Deixa eu só confirmar aqui, antes de mostrar. Veste 88 de busto, tá, gurias? É pé. Não estica, é pé. Tá bem? Lindo, 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 lindo. Esse, sobretudo, diz, gurias. Olhem que tudo. Na verdade, diz tamanho M na etiqueta, né, gurias? Porém, 88 de busto. Deixa eu só confirmar aqui, gurias, já volto. Gurias, voltei confirmando. Realmente é 88 de busto, né? Quando eu digo pra vocês que essa questão de etiqueta é bem complicada, vocês podem ver aqui, ó. Tamanho M, gurias. Tamanho M. Mas 88 de busto, né? Sem condição. Gurias, esse sobretudo jeans, tá? Ele veste... Deixa eu só confirmar aqui. 88 de busto, 84 centímetros de comprimento. Ele tá por 28 reais, gurias, ó. Tem bolsinhos aqui, bem lindos. Gurias, eu olho... Eu olho os bolsos, gurias, pra ver se tá inteiro. Também pra ver se não tem dinheiro, gurias. Mas Liz não higieniza, sim, gurias. Porém, assim, eu esqueço de ver bolso. E vai lavar, né? Esses dias o Leandro, como eu falei já no outro vídeo... Ah, depois já, pronta a calça pra sair, né? Ele botou a mão no bolso e tinha 10 reais. Então, tá bem, gurias. Esse é o nosso código... Deixa eu só botar aqui. 21, garimpeiras. Aqui eu mudei a peça. Por isso que não anotei aqui. 21. Nosso código 22. Linda, linda. É essa blusa furta-cor, gurias. Que voltou para o nosso garimpo. Com 100 de busto, garimpeiras. 60 de comprimento. Ela tá por 18 reais, gurias. 18 reais essa peça. Linda, linda, linda. Para continuar brilhando, gurias. Nossa próxima peça. Código 23. Com 96 de busto. 62 de comprimento. Tá por 18 reais essa peça, garimpeiras. Olha. Só no brilho hoje, né, gurias? Hoje tá assim, ó. Um vídeo brilhante. Brilhante, brilhante. Lindo, lindo. Gurias, nossa próxima peça. Código 24. É essa sobreleg garimpeiras em suede. Linda, linda. Tá? Deixa eu só confirmar aqui, gurias. Ela tem 90 de busto. 87 de comprimento. Código 24. Ela tá 19 reais, gurias. Ó, na sobreleg, tá? Linda, linda. Estica um pouquinho. Tem uns furinhos assim, tá bem? No próprio tecido, gurias. É um detalhe. Gurias, nossa próxima peça. Deixa eu só confirmar. Tá. Código 25. Eu fiquei procurando, né, gurias? Código 25. Meninas Plus. Olhem que tudo essa peça, gurias. E essa peça é muito estilosa. É uma peça sem uso, tá? Com uma etiquetinha. Gurias, assim, ó. A manga é mais estreita, né? Porque é de usar, acho que, mais aqui assim, tá? E aqui fica essa transparência aqui, ó. Estilo estivoal, gurias. Linda, linda essa peça, ó. Ela é toda estilosa e colorida, né? Para colorir o mundo, gurias. Gurias, nosso código 25, veste 120 de busto, 64 de comprimento. Tá por 20 reais, gurias. Linda, linda, linda essa peça. Ai, gurias, a gente foi para trás, ó. Já está apertando meu pescoço. Fico nervosa. Ai, deu. Fico nervosa, gurias. Gurias, nossa próxima peça. Código 26. Essa saia, gurias, ela é estilo um linho, tá? Deixa eu só ver se tem etiquetinha. Não tem etiqueta, gurias. Eu acredito que é autoral. O tecido, eu acredito que possa ser linho, tá? Não é de certeza. Não é de certeza. Tem fechizinho atrás, tá? 76 de cintura, 100 de quadril, 60 de comprimento. Tá 15 reais, gurias. Nosso código 26. Gurias, nosso código 27. Trabalhado no glamour. Porque assim, gurias, é CGC, né? Então, pra mim, CGC já é glamouroso por si só, né? Qualquer peça que seja CGC já é glamourosa, gurias. Esse colete jeans, tá? Com 80 de busto, ele não estica, gurias. 53 de comprimento, ele tá a 20 reais, gurias. E ele é da loja do shopping. Né? Ó, da loja do shopping, gurias. E ainda é... Deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar pra vocês. CGC, gurias. Gurias, olhem que tudo esse colete. Pra fazer uma sobreposição, ele tá lindo. Jeans, né, gurias? Jeans. É assim, ó. Vai ano e vem ano. Sempre é jeans. Gurias, nossa próxima peça. Com 104 de busto. É essa blusa aqui, gurias. Essa camisa. Linda, gurias. Porque ele é aquele estilo de tecido que eu gosto, né, gurias? Aquele tecido que já vem amassado e é lindo assim. Adoro, gurias. Adoro, adoro, adoro. Estilo um tectel, tá? O tecido é um estilo um tectel. Gurias, 104 de busto. 63 de comprimento. Meia manga, tá? Tá por 17 reais, gurias. Nosso código 28. Nosso código 29, garimpeiras. Lindas, lindas. Olhem que tudo. Liz, tá frio ainda. Tô mostrando roupa de verão. Gurias, sempre falo pra vocês. Nosso garimpo é extenso, né? Tenho as minhas amadas garimpeiras do norte do país. De vários lugares, gurias. Assim, ó. A gente tem o nosso garimpo colorido. Com meninas lindas, lindas, ó. Então, assim, são peças, gurias, que a gente precisa trazer pra todas vocês, tá bom? Gurias, esse vestido lindo, lindo. Com 92 de busto. 89 de comprimento. Tá por 24 reais, tá bem? Gurias, é um elastano, tá? É um melanca, assim, um elastano, né? Estica. E ele é rodadinho embaixo. Muito bonita essa peça. Muito linda, linda. Código 29, tá por 24 reais, garimpeiras. Gurias, nosso código 30. Eu achei muito linda. Muito linda. E dá pra compor uns looks modinho agora, né, gurias? Ela é uma peça assim, ó. Tipo, eu adoro que as nossas peças mais antigas estão voltando bem modinho, assim, sabe? Tá tudo de show. Gurias, essa blusa, essa regatinha aqui, tá? Acho... Dá até pra fazer uma sobreposição como se fosse um colete, né? Ela é de linha, tá, gurias? É um crochê, tá? É um crochêzinho, ó. Linda, linda. Olha o detalhe atrás, gurias. Tem um feixe. De baixo pra cima, ó. Olha que tudo, ó. Dá pra usar abertinho aqui também, gurias, ó. Linda, linda essa peça. Gurias, deixa eu só confirmar aqui. É nosso código 30 com 96 de busto. 58 de comprimento, tá por 20 reais, garimpeiras. 20 reais essa peça. Linda, 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 ó. Dá pra sobrepor essas camisas brancas que estão usando bastante. Vocês estão me pedindo muito, 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 né? A gente se esforça, gurias, pra trazer todas as peças pra vocês. Porém, nem sempre a gente encontra tudo que a gente quer nos garimpes, tá bom? A gente se esforça ao máximo. Gurias, nosso código 31. Lindo, lindo. Olhem este blazer, gurias. Este blazer maravilhoso. Veste 98 de busto. 64 de comprimento. Tá por 25 reais, garimpeiras. Ele é bem escuro, tá? Deu um... Dá um... Pera aí. Ih, deu um reflexo. Assim, gurias, ó. Ele tá bem bonito mesmo. Tá impecável, tá? É um Oxford. Um Oxford, tá? Ele é forrado, gurias. E tá impecável o forro dele. Deixa eu só... Aqui, gurias. Ele é dessa cor, assim, ó. Esse roxo mesmo, tá? Aqui eu boto aqui, ó. Ele fica mais clarinho. Porém, ele é assim, gurias, ó. Bem escuro. Tá bem? Tá impecável essa peça. Tá por 25 reais, código 31. Nosso código 32, garimpeiras. Essa jaquetinha jeans da Poruse. Linda, linda, gurias. Voltou, saiu da reserva, garimpeiras. Essa peça, gurias, veste 90 de busto. 48 de comprimento. Ela tá por 20 reais, tá? Garimpeiras, código 32. Nosso código 33, linda, linda. Olhem essa camisa, gurias. Essa camisa, acho muito bonita. Assim, ó. Na etiqueta, gurias, tem 14 aqui. Porém, tem 72. Então, não sei qual é as numerações dela, tá? Vou passar pra vocês as medidas. 96 de busto. 58 de comprimento. É, código 33. 58 de comprimento tá por 16 reais, gurias. Essa peça. Linda, linda, linda. Código 33. Nosso código 34, garimpeiras. Gurias, é esta camisa. Linda, linda, ó. Detalhezinhos, assim, de umas bolinhas. Não é bolinha, gurias. É um dos outros detalhezinhos, tipo assim, tá? Não sei. Eu acho que é da loja do shopping. Não tenho certeza, gurias, se é da loja do shopping, tá bem? 106 de busto. 76 de comprimento. É tamanho 2 na etiqueta, tá, gurias? Tá por 19 reais essa peça. Código 34. Nosso código 35, gurias. Olhem esse estilo dessa peça, gurias. Olhem esse estilo dessa peça. Gurias, ela é assim, tá? Ela é uma mini saia e tem essa fendinha aqui, tá bem? Tem esses detalhes rasgadinhos aqui. Deixa eu só ver. É transparência mesmo, tá, gurias? Ó, é transparência, tá? Gurias, essa saia, tamanho 40, veste 80 de cintura, 100 de quadril, 45 de comprimento, ela tá por 19 reais, tá? Ela não estica, gurias. Da marca Carmen. Olha, tá impecável essa peça, gurias. Linda, linda. Código 35. Nosso código 36, trabalhada na lindeza e com uma porcentagem de seda, gurias, que a gente gosta, né? Gurias, essa camisa, olhem que tudo, gurias. Ela é linda essa peça, linda, 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 tá? Ela é, deixa eu só confirmar, tamanho 42 na etiqueta, gurias. Ela é poliéster, porém tem um leve toque de seda. Pouco, gurias, mas tem, tá? Linda, linda essa peça. Gurias, essa camisa veste 100 de busto, 57 de comprimento, ela tá por 19 reais. Código 36. Nosso código 37, garimpeiras, lindas, lindas. Olhem que tudo, essa peça, gurias, essa peça plus size, maravilhosa, gurias. É uma blusa mais quentinha, tá? Deixa eu só confirmar aqui. É tamanho G na etiqueta, gurias. Na etiqueta é tamanho G. Ela é um tecido quente, tá, gurias? Não é um tecido fininho. Manga longa, tá? Tá linda, linda essa peça, gurias. 138 de busto. 80 e... Deixa eu só confirmar, porque nem eu entendi minha letra. 81 de comprimento, gurias. Tá 20 reais essa peça, garimpeiras. Código 37. Nossa... Deixa eu arrumar aqui, gurias. Nosso código 38, garimpeiras. Olhem que tudo esse casaquinho, gurias. Olhem que tudo. 98 de busto. 47 de comprimento. Ele é uma linhazinha, uma lãzinha, tá, gurias? É em lãzinha. Não é linha, é lãzinha. Tá bem? É uma linha de lã, gurias. Tá por 20 reais, garimpeiras. Código 38. E8, ó. Lindo, 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 lindo essa peça. Olhem o botão, gurias. Olhem o botão. Tem uns detalhes aqui, não sei se dá pra ver, gurias. Adorei agora aqui olhando. Adorei agora aqui olhando. Eu olhei assim. Adoro o botão. Adoro. Estão fazendo umas peças agora mais novas com os botões bem bonitos também, né, gurias? Vamos dar o crédito. Gurias. Nosso próximo, nossa próxima peça é um arraso. Trabalhada no glamour. Eu acho que, eu tenho praticamente certeza que é de linho, tá, gurias? Porém, não diz etiqueta. E tem uma etiqueta, quer dizer, tem um... É uma etiqueta. De novo, gurias, ó. De novo, ó. Sim, que... Nem conheço a mata, gurias. Essa peça tá impecável, garimpeiras. Esse blazer tá impecável. Liza, é masculino ou feminino? Gurias, não sei. Eu sempre pergunto pra vocês como é que eu faço pra saber e vocês nunca me respondem. Eu mando áudio. Eu não sei. Liza, é masculino ou feminino? Eu não sei. Como é que eu faço pra saber? Nunca mais nenhuma garimpeira me respondeu. Sabiam disso? Vocês não me respondem. E eu acho que foi umas 5 ou 6, no mínimo. Que já me perguntaram sobre isso. E eu pergunto como é que eu faço pra saber. Gurias, eu não sei. Ah, isso aqui não tem dinheiro, eu não. Gurias, mas só se tá boboso, gurias. Tá boboso. 120 de busto, garimpeiras. 79 de comprimento. Tamanho 50 na etiqueta, tá? Tá por 39 reais essa peça, gurias. 39 reais trabalhado na lindeza. Gurias, me respondam também. Vocês também não me respondem quando eu pergunto. Eu não sei, gurias. Eu não sei a definição. Diz que pra um lado é masculino, pra um lado é feminino, pro outro lado é feminino, né? Mas eu não sei. Eu não dou muito importante. Tá bem? Gurias, foi a nossa última peça. Eu agradeço demais o carinho de vocês, tá bem? Se não tá inscrita no canal, te inscreve, ativa o sininho de notificação, né? Pra não perder nenhum vídeo de garimpo, gurias. Assim, ó. Sábado vai ter que sair uma live, gurias. De qualquer jeito. Nem que eu entre com a pior resolução. Vocês vão ter que me assistir, tá bom? Eu espero vocês. Tá bem? Meu marido vai trazer os casacos de cor. Se eu não deixar ele trazer, gurias, ele vai ter um troço. Eu preciso trazer. Ele tá enlouquecido, gurias. Como eu disse assim, ó. Eu não me interesso muito pra casacos de cor, gurias. Por quê? Porque assim, ó. A gente sabe, né? Que esse tipo de peça são peças bem mais antigas. Ela tem algumas. A maioria tem marcas de uso, né, gurias. Então, geralmente, eu já tenho um olho assim, ó. Eu evito, sabe? Coisas se passarem muito assim. Então, por isso que eu já nem garivo. Mas ele tá uma fissura, né? Uma fissura. Tá bem, gurias? Então, vai sair a live de qualquer jeito. Espero todas vocês, gurias. Por favor, não me deixem falando sozinhas. Eu imploro vocês. Tá bem? Muito obrigada pelo carinho. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.